Mulher tem rede social hackeada e nós já mostramos várias vezes aqui por que que bandido tá tentando, a bandidagem tá hackeando as redes sociais Facebook, Instagram, WhatsApp, é pra aplicar golpe, né? Olha, uma mulher que não teve a sua identidade revelada compareceu à delegacia por volta das 20 horas e 25 minutos de ontem informando que por volta das 18h40 ela teria entrado em contato com a rede de hotelaria da cidade de Natal, Rio Grande do Norte, sendo o resort Logo, o autor pediu o número do WhatsApp da mesma e encaminhou o link, o qual a vítima afirma não ter clicado no referido link Após a conversa pelo aplicativo de mensagens ela tentou entrar na sua conta do Instagram mas já não conseguiu acessar a mesma uma vez que o autor alterou o e-mail e o celular de acesso da referida conta Depois disso, o autor de posse da conta do Instagram da vítima começou a postar a venda de diversos eletrodomésticos Diante dos fatos, ela procurou a polícia Tchau, tchau 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 Obrigado.